Fala pessoal, Renan aqui da Loto Mais Fácil pra mais um vídeo no canal, hein? Hoje estou eu aqui pra trazer pra vocês a análise aí do sorteio que aconteceu hoje, né? O 2767 e já deixar aquelas dicas especiais pro 2768, hein pessoal? Se você não me conhece ainda, Renan Almeida Trindade aqui, um dos porta-voz aí da Loto Mais Fácil Junto com o Adriano, junto com o Camila e junto com todo mundo aí da equipe, né? Um grande abraço pra todos E hoje, né pessoal, que resultado? Vou te contar, não é fácil Tem horas que dá vontade de bater a cabeça na parede Porque é difícil, pessoal O trem que é difícil se chama loteria Independente de qual for a loteria, tá pessoal? Se alguém chegar aqui e falar Loteria Fácil Não tá falando a verdade pra vocês, tá? Loteria é muito difícil, pessoal E hoje é um daqueles sorteios que você bate a cabeça na parede e fica indignado, né? Não é nenhum sorteio assim, bizarramente feio Mas é aquela sensação que você pensou Tudo que poderia acontecer e não aconteceu nada do que você pensou Vocês entenderam? Você pensou nas probabilidades, nessa dezena É não sei o que, é 5 E não aconteceu nada do que você estava esperando, né? Então acontece Então a gente vai ver esse sorteio junto Mas antes, se inscreve no canal, tá pessoal? Muita gente se esquece de se inscrever no canal É muito importante a sua inscrição Estamos quase aí nos 110 mil inscritos, né? E eu estou aqui no canal desde os primórdios, né pessoal? Desde os 5 mil inscritos, 10 mil inscritos, mil inscritos, né? Quando o Adriano fez lá o canal E a gente teve a nossa ascensão rápida Mas eu sei que quando chega a um patamar de mais de 100 mil inscritos O crescimento é um pouquinho mais devagar Mas a gente precisa da sua ajuda para chegar aos 110 mil inscritos E precisamos da sua inscrição no canal E muito mais do que inscrição Aquele like gostoso, pessoal Aquele like que só o fã do canal já deixa no começo E você que ainda não é fã do canal Ainda não faz parte da família Noto Mais Fácil Comece a deixar o like aqui Porque você vai ver que a sorte vai chegar Tá bom? Pessoal, vamos lá falar do que aconteceu hoje, né? Hoje esse cenário aqui se chama meu quarto, tá? Já mudei de casa para quem estava acompanhando a gente Não tem mais aquele cenário bonito de flores E parece uma selva Agora tem aqui o simples quarto Tranquilamente, tá pessoal? Então fica bacana gravar aqui no quarto Que é bem reservado e a gente pode conversar à vontade Então sintam-se em casa Pessoal, vamos lá Vamos falar do que aconteceu Aqui está pronto já Eu vou colocar aqui para vocês a tela Então está lá Aqui está a nossa tela, tá pessoal? Pediram da última vez que eu apareci aqui Os últimos 25 concursos Então aqui vocês podem ver Verem, né? Os 25 últimos concursos aí E hoje veio o 2767, né pessoal? E o que que eu digo, né? Quando a gente pensa tudo certinho e não acontece É isso que eu estou falando Eu achei que no mínimo, pessoal Hoje ia vir umas três dezenas de ciclo No mínimo Eu pensei que ia vir umas três Acabou que veio uma só Então desmontou toda a estratégia da lota mais fácil, né? Isso acaba atrapalhando muito para quem estuda e para quem confia aí nos ciclos E hoje foi um daqueles dias aí Que não veio aquilo que a gente esperava, né? Eu estava esperando a 12, a 13 Mas agora, né pessoal? E eu não acreditava que ia fechar o ciclo, né? Tinham quatro dezenas para fechar o ciclo Eu apostei em três E veio só uma Isso atrapalha demais Mas agora para o próximo concurso A gente tem a dezena 10 Dezena 12 Que são as mais fortes para acontecer E tem a dezena 13 Se for para apostar uma dezena que não vai fechar o ciclo Eu diria talvez a dezena 13, tá pessoal? Mas eu acho que no próximo sorteio vai aparecer a 10, a 12 e a 13 Tá bom? Tem alguns padrões aqui que a gente pode observar Ó, a 3 já veio três vezes aqui E aqui de novo três vezes, hein? Pode acontecer a falha Então vamos ficar ligado aí A 2 é super forte, né pessoal? Em aparecer, né? Então vamos manter aí algumas dezenas E bora lá, né pessoal? Refazer os jogos e ir para cima Até agora eu não falei o resultado Mas o resultado foi o seguinte 2, 3, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e dezena 24 Tivemos 9 repetidas, 10 na moldura, 8 pares, 7 ímpares, 6 primos, 4 fibonacci e 6 múltiplos de 3 Aqui padrão de linha e padrão de coluna Sobrou de ciclo dezena 10, 12 e 13, tá pessoal? Então já fica ligado aí para o próximo concurso 10, 12 e 13 são ótimas dezenas Agora pessoal, vamos tentar Tentar fazer alguma previsão aqui, né? Por que eu digo tentar? Porque não é simples Não é fácil Mas a gente às vezes consegue, né? O canal já conseguiu os 15 pontos Para quem tem dúvidas aí do potencial da Lota Mais Fácil A gente já chegou perto muitas vezes De muitos prêmios, tá pessoal? Mais uma hora bate, né? Já fizemos os 15 pontos da Lota Fácil Já fizemos 6 pontos na Dia de Sorte Já fizemos Quadra da Quina Quina da Mega Já fizemos 19 pontos na Lota Mania Já passamos perto de muitas loterias aí E uma hora vem, né? O que é importante aqui Uma coisa que eu tenho falado muito No meio dia loterias Para quem acompanha lá Qual é a melhor estratégia, pessoal? Essa eu faço uma pergunta para vocês Qual é a melhor estratégia? Para mim A melhor estratégia É aquela que você registra, tá? Aquela que você entra em campo Porque O que acontece? Quantos jogos são necessários Para fazer os 15 pontos? Quantos jogos? Vamos falar a verdade? Apenas um Você só precisa de um jogo Para fazer os 15 pontos Se esse jogo Aí tem a questão de estudo, né? Estatística, pá Isso aí é inevitável, né? Nenhum jogo é igual ao outro Em questão de Estatísticas, né, pessoal? Se você jogar do 1 ao 15 Não é a mesma coisa Que você jogar um jogo dentro do padrão, né? É um jogo fora do padrão Que pode um dia Vim os 15 pontos E os jogos dentro do padrão Que é o que mais acontece ali Mas o que precisa Para fazer os 15 pontos É um jogo Por que um jogo? É um jogo que está registrado Então qual que é a melhor estratégia? É aquela que você registra É aquela que você participa É aquela que você compra Uma cota do bolão Ou vai lá E faz seu joguinho na lotérica Ou faz e registra online Então Isso eu tenho cravado muito aí Nos últimos dias E levado para mim, né? Porque a melhor estratégia É aquela que a gente registra E confia, né, pessoal? E tenta a sorte Porque Não dá para fechar a loto fácil, né? São 3 milhões de apostas E mais de 3 milhões Então É Não é lucrativo, né? E nunca vai ser lucrativo Você tentar fechar a loto fácil O mais lucrativo É você tentar o prêmio secundário E em breve, pessoal A gente já vai vir Com o nosso 14G Para a independência Vamos ter jogos O 14G garantido Vai ter bolão de 20 19 18 17 Vai ter muita coisa Sei que está um pouquinho longe Mas O ano passa sim, né? Então vamos tentar prever Alguma coisa aqui Agora, né? Vamos tentar prever Deixa eu dar um zoom aqui Para vocês Aqui Então vamos lá, pessoal De pares A gente tem Tendência de 7 e 8, tá? Tendência 7 e 8 pares Para o próximo concurso Eu ficaria no 7 e 8 Poderia até repetir Ou 7 mesmo Tá? Ótimo O próximo concurso Tem 9 8 e 9 repetidas Para o próximo concurso 9 e tal Um atraso ok E pode aparecer Nos próximos concursos Tá, pessoal? O último foi o 27 5 e 8 E pode vir novamente, né? Veio 9 repetidas Pode repetir pela terceira vez Sem problemas Eu ficaria aqui entre 8 e 9 Talvez que estão 10 repetidas Porque é o que mais acontece, né? 8, 9 e 10 repetidas Mas o 9 é disparado Disparado, né, pessoal? Se eu pudesse Eu só jogaria com 9 repetidas 9 repetidas é muito bom É o perfeito aí Para se jogar É uma diferença absurda Entre 8 e 10, né? Mesmo sendo o que mais aconteceu Na moldura Na moldura Veio 10 na moldura Temos de tendência Para o próximo concurso 8 e 9 Eu ficaria por aqui 8, 9 e 10 E não buscaria nenhuma Tendência a mais Do que essas Primos Veio 6 Tem de Padrão aqui agora De tendência 4 Aí, pessoal Tá? 11 concursos atrasados É uma boa oportunidade Para quem gosta De arriscar um pouco mais Apesar que 5 e 6 É o que mais acontece, né? Tá, pessoal? Lembrando 5 e 6 É o que mais acontece Fibonacci Veio 4 E Eu manteria aqui Esse miolo Está complicado Aqui para Fibonacci, né? Tem muita coisa Que pode acontecer Minha dica, pessoal É sempre seguir De 2 a 3 padrões, tá? 2 a 3 padrões Eu principalmente Uso o padrão de pares Padrão de moldura E repetidas, tá? E depois Os outros padrões Vão meio que se encaixando, né? Mas nunca deixo eles também Nos mais extremos, né? 0, 1 E nem 6 e 7 Dependendo Se for poucos jogos A gente coloca um pouco mais Se for Se for muitos jogos É o contrário, tá, pessoal? Se for muitos jogos A gente abre um pouco mais O leque de opções Se for poucos A gente tenta ir mais certeiro Em Filtrar aqui, né? Deixar mais curto As possibilidades Números mágicos Múltiplos de 3 Veio 6, né, pessoal? Tem tendência de 7 3 e 4 Muito bom aqui 4, 5 e 6 São os melhores Mas 4 e 5 É o que mais acontece Então 4 aí É uma boa opção Para o próximo concurso É... Soma ficou 209 Quase Saiu da faixa 4 E padrão de linha Faltou a linha 4 Que ficou cheia, né, pessoal? E a padrão de coluna Ok Chegou o melhor momento, né? O momento das dicas E esse momento É o que eu quero Que você reflita, tá? As dicas são Uma união, tá, pessoal? Uma união da sorte Nossa com a sua sorte Então a gente Sempre deixa aí A sugestão, tá? A sugestão De trocar De duas a quatro dezenas, né? Seja duas dezenas De falhas E duas dezenas De fixas Você já Trocou quatro dezenas E vai com Super novos jogos Aí pro próximo concurso Então vamos lá Pras nossas dicas Pra falha, pessoal A gente deixou Dezena 11, 14, 16, 20, 21 E de fixa Quatro, oito, nove, doze E dezena 25, tá? Então só tem uma dezena Aqui de ciclo, né? Dezena 12 E fica a seu critério Trocar essas dezenas Fixas Duas delas Por a 13, né? Que é de ciclo E a 10 Fique à vontade E aqui, pessoal A gente tem De 16 a 21 Dezenas Dicas Dicas De 20 dezenas Tá aí com Todas as Dezenas de ciclo Dezena 12 13 E 10 Então Fica aí À vontade Tá, pessoal? Pra Tá Fazendo seus jogos Baseado Nessas linhas Tá bom? Então Tira o print E depois Me fala aí Como que você foi É... Vamos lá, pessoal Chegou até aqui Não esquece aí, ó Se você chegou até aqui Dá uma passada lá No meio-dia loterias Tá, pessoal? Meio-dia loterias A gente tá lá A gente tá falando Do site novo, né? Pra quem não conhece O nosso site novo Lotomaisfácil.com.br A gente tá dando Três cotas grátis lá Todos os dias Às vezes você não conhece E tem vontade de participar De uma live ao vivo Onde a gente conversa Brinca Joga junto Então Passe lá No meio-dia loterias, né? Eu apresento lá E a gente se diverte junto Tá bom? Se você não conhece É só clicar aí No YouTube E escrever Meio-dia loterias Que vai aparecer No nosso canal, tá? Tão quase chegando Dois mil inscritos Vai lá se inscrever Também lá No nosso canal Ajuda a gente E aquilo, tá, pessoal? Se você chegou até Ah, ok O final Coloque aí, ó MDL MDL porque é de Meio-dia loterias Eu vou saber Se você chegou até aqui E ouviu o nosso recadinho Pedindo Pra você Se inscrever lá Tá bom? Muita gratidão A todos Joga com responsabilidade Nunca joga com dinheiro Que não tem Jogos são trabalhos De 18 anos Que nós aqui Da Lotomaisfácil Não prometemos mais dinheiro Mas prometemos sim Muito mais oportunidades Pessoal Até mais Tchau 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 Tchau